O coral municipal Campos de Palmas estava com o planejamento do ano encaminhado, pronto para ensaios, calendário de viagens, eventos, mas a pandemia chegou e acabou com tudo. Nós estamos bem tristes, a gente está chateado com a situação, porque o nosso festival de corais já ia para o sexto ano. É um festival muito bom de corais. A gente conseguiu reunir nesse evento os três estados do sul do país. E a gente tinha novamente a pretensão de realizar ele no formato que a gente realiza todos os anos. Em 2019, o coral de Palmas viajou para oito cidades dos três estados do sul. Este ano isso não vai acontecer. Mesmo assim, os ensaios não param. É em casa mesmo, porque quando tudo isso passar, o grupo precisa estar preparado para os compromissos futuros. Os arranjos são elaborados e gravados pelo regente Admorvan Piccolo e encaminhado aos coralistas. Hoje eu tenho que fazer os arranjos. Eu gravo os arranjos para mandar para eles. Gravo as quatro vozes. A parte do soprano e a parte do tenor fica difícil, porque sou um homem de voz grave. Mas, à medida do possível, eu gravo todos os arranjos para eles. Mando eles aprenderem os arranjos em casa e depois a gente dá um jeito de que eles gravem em casa. Ou a gente cria outro formato para que eles gravem esses arranjos e a gente poste nas redes sociais. A internet tem sido uma grande aliada do coral. Assim que a situação normalizar, o grupo terá um repertório ensaiado para as apresentações e esperando por convites. Para que a gente mantenha o nosso pessoal animado, nós estamos focando em fazer os arranjos, gravá-los, colocar nas redes sociais para que a gente deixe uma propaganda do nosso grupo. Para que quando haja os convites, a gente possa ser chamado para cantar em alguma cidade. Obrigado.